O que é uma máquina de estados dentro do mundo da computação? Nada mais do que você visualizar o teu sistema como situações, que no caso são os estados que o teu sistema está. A janela, ela possui, no caso, três, quatro situações básicas de estado. Ou ela está abrindo, ou ela está fechando, ou está parada, ou está em modo de configuração. São os quatro básicos.